Select your character Fala aí Pedro Zibinos, aqui é o Ted E hoje eu vou fazer uma gameplay dentro da minha boleia pra vocês A gasolina tá acabando, eu acho que eu vou ter que sair aqui rapidinho pra buscar uma gasolina nova Senão não vai dar pra fazer o... Não, não dá pra fazer vídeo com o Ted Caminhoneiro, não dá Fala aí galera que é o Ted, normal, vida real A gente vai jogar um negócio que não é muito bem um jogo, sabe? The Higher Lower Game The Higher Lower The High Game Você não falou certo Esse jogo aqui é uma competição entre duas coisas Pra você saber o que é mais pesquisado no Google Ou essa coisa, ou essa coisa Por exemplo, escreva nos comentários aí o que você acha que é mais pesquisado O Ted normal ou o... Quantas idas divinas, meu Deus, quantas voltas Vamos ver agora A palavra Ted conta com mais de 400 mil resultados Já seu amigo, Ted Caminhoneiro conta com mais de 3 bilhões Como que pode um cara que nem existe ter 3 bilhões Eu conheço todos os... A palavra eletricista tem 135 mil pesquisas por mês É a média, tá? E aí eu preciso saber agora Se o terremoto do Nepal Tem mais pesquisa ou não Do que a palavra eletricista Eletricista, o terremoto do Nepal tem menos Tem bem mais Tudo bem Moço, não precisa ter essa reação comigo Vamos jogar de novo Fica tranquilo Skrillex tem 1 milhão e meio Agora eu preciso saber se a palavra Mitsubishi tem mais ou menos É óbvio que... Desculpa, eu sou muito fã de Skrillex Mas eu acho que a palavra Mitsubishi tem mais E tem muito mais Não, tem o dobro praticamente Não, também não Tem quase o dobro Não, tá... Jurassic Park Putz, eu não sei Se bem que lançou o novo Jurassic Park agora Pode ter aumentado o número de pesquisas, né? Mas Mitsubishi é tipo Uma marca gigantesca, né? Não, eu acho que tem menos Jurassic Park tem menos Sabia? Jurassic Park ou Juventus? Eu não sei Mas eu acho que Juventus Juventus tem mais Porque tem muita gente que torce E tem mais mesmo 4 milhões Caralho Rainar 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 Mas que caralhos é Rainar Eu nem conheço, mano Deve ter menos Óbvio que tem menos Caralho Tem 20 milhões Essa bosta Então onde que é esse avião Que eu nunca ouvi falar Tem 20 milhões de pesquisas Mas ninguém jamais Terá tantas pesquisas Quanto o Ted Caminhoneiro Tudo bem, querido Vamos jogar de novo Agora que você vai ver Shiken Itza Shichen Shichen Itza É mais procurado do que The Undertaker The Undertaker, pra quem não sabe É um cara que luta MMA MMA é aquela luta Toda fake do caralho Porém é muito legal Mas eu acho que Eu não sei Shichen Itza Não é tão famoso Como The Undertaker Blá, blá Né, sabia que não era mesmo Agora Se o Undertaker É mais famoso Que o Jake Disney Eu não sei Parece o Birubiru Do Box Esse cara Ninguém conhece esse cara Ele tem menos pesquisas Do que o The Undertaker 27 mil Caralho Pro de Church Eu não sei porque Mas eu lembrei dessa música Desculpa Pro de Church Deve ser uma série Muito bacana Lá da Índia E tem mais Só que aí Vem a palavra Clarinê Que é uma palavra Totalmente genérica É uma palavra aberta E aí eu preciso saber Mas eu não sei Mano Quantas pessoas do mundo Não tocam clarinê E todas essas pessoas Acredito que já pesquisaram Clarinê no Google Então Clarinê tem mais pesquisas Do que Puta que parada Clarinê tá sem moral Eu tô me desescrevendo Do seu canal Porque você mexeu com clarinê Seu lixo Existe fã Clube de um clarinê Serena Williams É uma pessoa muito conceituada Porque as pessoas Realmente conhecem A Serena Ela Carne e unha Alma gêmea Bate punheta Serena Williams É mais pesquisada Do que Tatooist Tatooist deve ser o que? Tatuador Acho que sim Porque ninguém pesquisa A palavra tatuador Com tanta frequência É É É Eu 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 fiz Bosta Michael Jackson Ou Donald Trump Desculpa Donald Trump Você é um filho da puta Porém Michael Por que as pessoas pesquisam Mais Donald Trump Do que Michael Jackson Por que que vocês fazem isso Meus loucões Que mundo que é esse Que as pessoas pesquisam Mais Donald Trump Do que Michael Jackson Sim É realmente Essa é a reação Que o mundo inteiro Tá fazendo agora Depois dessa informação Todo mundo agora Escrevendo Michael Jackson No Google Que é pra subir a moral Desse cara Porque Meu Deus O Brasil é mais pesquisado Do que controle de pragas Ou não Sim Brasil não tem moral Nenhum Eu coloquei errado De novo Qual é Qual é Parceiro Qual é Parceiro O negócio é o seguinte Meu nome é Reino João Eu sou do canal Reino Eu tô aqui Pra te fuder Rapazeiro Vai tomar no cu Eu fiz 11 pontos E me orgulho disso Centos caralhos De milhões Pesquisas no Google No Google Mas eu já sabia No mundo onde as pessoas Pesquisam mais Donald Trump Do que Michael Jackson É óbvio que as pessoas Iriam pesquisar Google No Google Óbvio Óbvio O que será óbvio Isso chega É pra mim já deu já Pra mim já deu 923 milhões de pessoas Burra Burra Não é Mas é que eu fico revoltado Com esse tipo de coisa mano Tá aqui ó Tá aqui ó A plataforma Google Esse é o Google O porquê que a pessoa Ao ver o Google Ela ainda faz isso ó Google Não há necessidade Eu vou deixar pra lá Vou deixar pra lá Senão eu vou me estressar Enfim Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clica muito no like aqui embaixo Eu quero ver muitos likes aqui nesse vídeo Porque eu adorei fazer E também se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra acompanhar os próximos vídeos Tá comenta aqui embaixo O que vocês acharam Enfim é isso Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Que o próximo vídeo tá legal E tchau 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 Tchau